Música Ei, isso é seu homem, Gohan Agora, vamos para a secção 2 do livro Agora, vamos para a secção 2 do livro Dabdias Isso é a partir do vers 15 até 21 E isso é a partir do vers 15 até 21 E isso é a partir do dia de retribuição E isso é a partir do dia de retribuição E assim é a partir do dia de retribuição Para Judá, isso foi uma proclama de retribuição Para Judá, isso foi uma proclama de retribuição Um tempo para experimentar a restauração e a bênção para a terra E isso é a partir do dia de retribuição E isso é a partir do dia de retribuição E isso é a partir do dia de retribuição E isso é a partir do dia de retribuição E isso é a partir do dia de retribuição E isso é a partir do dia de retribuição Este dia de retribuição Esse dia Esse dia Um tempo Quando Deus intervém diretamente para trazer a salvação para o povo. Ou Deus intervém diretamente para trazer a salvação do povo. E aqui nós temos que cuidar, amém, e ajudar, para que venha, 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 para que venha. Por isso, Deus restaura o seu direito direito na terra. Verso 21. E isso é o que Abdias refere-se ao dia do Senhor. E isso é o que Abdias chama o dia do Senhor. E isso é o Abdias, então acima, após o trabalho, um quequer. There are and the way and will be periods or instances in the Old Testament referred to as the day of the Lord. Ele existia, ele existia, ele existia. algumas períodas ou instantes do Antigo Testamento mencionadas como o dia do Senhor em algumas de nossas leituras bíblicas. Nós lemos algumas de algumas de nós em nossos leitamentos de Bíblia. Por exemplo, em Amos capítulo 1, versículo 3 a Amos capítulo 2, versículo 3 Por exemplo, em Amos capítulo 1, versículo 3, ou em Amos capítulo 2, versículo 3 Por exemplo, em Amos capítulo 2, versículo 4 a 16 Por exemplo, em Amos capítulo 2, versículo 4 a 16 Por exemplo, em Amos capítulo 2, versículo 4 a 16 Por exemplo, em Amos capítulo 2, versículo 4 a 16 Por exemplo, em Amos capítulo 2, versículo 4 a 16 The day of the Lord was a time of invasion of foreign powers in the book of Amos. The day of the Lord was a time of invasion of foreign powers in the book of Amos. Then in Joel, capítulo 1, versículo 1 to 12, and also versículo 15 to 20, and also capítulo 2, versículo 1 to 11, Then in Joel, capítulo 2, versículo 2, versículo 1 to 11, and all the chapter 3 of Joel, We read of the day of the Lord as the great invasion of locusts, and so and so on. The book of Joel. Then in the book of Ezra and Nehemiah, that is Ezra chapter 7 and 8, and Nehemiah chapter 1, Then in the book of Ezra chapter 7 and Nehemiah chapter 1, He tells us that the day of the Lord as the return of Israel from captivity in these two books. He tells us that the day of the Lord is the return of Israel from captivity in these two books. The point number 4 of the day of the Lord is another stage of the day of the Lord concerning the first coming of Christ and the church age. The fourth point of the day of the Lord is that another stage of the day of the Lord is the first coming of Christ and the angel of the church age. These also begin another phase of the day of the day of the Lord. And the church as participants of these aspects of the day of the Lord and the church as participants of these aspects of the day of the Lord. They can call on the risen Christ to cast down the forces that hinders God's work and bring about Radha their blessings. Amen. She can invoke the Christ risen Christ to cast down the forces that enter into the work of God and bring His blessings. We can compare Isaiah chapter 61 verse 1 to 2 with Luke chapter 4 verse 18 to 19. We can compare Isaiah chapter 61 verse 1 to 2 with Luke chapter 4 verse 18 to 19. And also we can compare Joel chapter 2 verse 28 to 22 with Acts chapter 2 verse 16 to 21. And also we can compare Joel chapter 2 verse 28 to 19. And also we can compare Joel chapter 2 verse 28 to 22 with Luke chapter 2 verse 16 to 21. Then the fifth point of the day of the day of the day of the Lord also points to the second coming of Christ. The fifth point concerning the day of the day of the day of the Lord is relative to the second coming of Christ. The fifth point concerning the day of the day of the Lord is relative to the second coming of Christ. E isso constitui o inauguramento de nosso aspecto do Júo do Senhor. Durante esta época, Cristo reúlera a ordem de Deus na terra. Durante esta época, o reino de Cristo reúlera a ordem de Deus na terra. Nós podemos ler isso em Obadiah, versículo 21, e também Amos, capítulo 9, versículo 13, e depois Isaías, capítulo 11, versículo 6 até 9. Nós podemos ler isso no livro de Abdiah, versículo 21, e no livro de Amos, capítulo 9, versículo 13, e depois em Isaías, capítulo 11, versículo 6 até 9. De lá, nós conseguimos ler a final chegada do dia do Senhor, que será o mundo de Deus na terra, e depois em Isaías, que será o mundo de Deus na terra. De lá, a final chegada do Júo do Senhor, se completará no mundo à venir, com um novo céu e uma nova terra. De lá, a final chegada do Júo do Senhor, que será o mundo de Deus na terra, que será o mundo de Deus na terra. Nós também queremos comparar a Ezekiel, capítulo 47, versículo 1 até 12, com a revelação 22, versículo 1 até 5. Nós queremos comparar a Ezekiel, capítulo 47, versículo 1 até 12, com o Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 até 5. Agora, vamos ver as declarações e promessas que estão reveladas no livro de Abdias. Agora, vamos ver as declarações e promessas reveladas no livro de Abdias. Agora, vamos ver as declarações e promessas que estão reveladas no livro de Abdias. A primeira coisa é que a autoridade do Senhor não pode ser fechada, não pode ser fechada ou fechada, sem consequências. Abdias, versículo 10. A primeira coisa é que a autoridade do Senhor não pode ser fechada, não pode ser fechada ou fechada, sem consequências. Abdias, versículo 10. A segunda coisa é que a autoridade do Senhor não pode ser fechada, sem consequências. A segunda coisa é que a autoridade do Senhor não pode ser fechada, sem consequências. A terceira coisa é que a autoridade do Senhor não pode ser fechada ou fechada, sem consequências. A terceira coisa é que a autoridade do Senhor não pode ser fechada, sem consequências. A terceira coisa é que a autoridade do Senhor não pode ser fechada, sem consequências. A terceira coisa é que a autoridade do Senhor não pode ser fechada, sem consequências. A terceira coisa é que a autoridade do Senhor não pode ser fechada, sem consequências. E a quatrinha promessa é que, qualquer que seja a distância onde os filhos e filhos de Deus, Deus os levou a levar à sua place. Versículo 19. A terceira coisa é que a autoridade do Senhor não pode ser fechada ou fechada ou fechada ou fechada ou fechada ou fechada. A terceira coisa é que a autoridade do Senhor não pode ser fechada ou 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 fechada. A terceira coisa é que o objetivo do message do Abdiás é que o mundo e toda a humanidade ��도 estar placed sob a domínimen do seu verdadeiro Deus pelo reino do Senhor Jesus Cristo. Então, há ideias, vitais, que o livro de Obadiah nos ensinou. Então, há ideias, vitais, que o livro de Obadiah nos ensinou. A primeira verdade é que Deus nos ensinou o orgulho. A primeira verdade é que Deus nos ensinou o orgulho. E Ele nos ensinou o orgulho. Então, a segunda verdade é que Deus nos ensinou o orgulho. E então, a segunda verdade é que Deus nos ensinou o orgulho. A segunda verdade é que Deus nos ensinou o orgulho. A segunda verdade é que Deus nos ensinou o orgulho. Então, a terceira verdade é que Deus nos ensinou o orgulho. Deus nos ensinou o orgulho. E a terceira verdade é que Deus nos ensinou o orgulho. Ou seja, Deus nos ensinou o orgulho. Ou seja, Deus nos ensinou o orgulho. Ou seja, Deus nos ensinou o orgulho. A terceira verdade é que Deus nos ensinou o orgulho. Na verdade, ela não se rejeita nem da destruição dos incórunos. Por que? Porque 2 Peter 3, verso 9, diz que Porque 2 Peter 3, verso 9, diz que Deus não quer que alguém perisse, mas que todos venham à repentance. A 4ª verdadeira de Obadiah, a short book, contra a fé, a revenge e a bitterness. A 4ª verdadeira de Abre de Abdiah nos guarda contra o orgulho, a vengeance e a morte. A 4ª verdadeira de Abre de Abdiah, a morte de Abdiah, a morte de Abdiah, a morte de Abdiah, a morte de Abdiah e a morte de Abdiah. Nos recordamos de que nós servimos um poderoso Sovereign Deus que ame e protege seus filhos. Nos recordamos de que nós servimos um poderoso e soberano e que ame e protege seus filhos. E também nos lembrançamos de que, mesmo na escuridão, há esperança. E o livro nos lembrançamos também que, mesmo na escuridão, há esperança. E o galãn kudu me jina mi rabbi, a vítima de Gohan lá, mok pok 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 ali. May we be wise hearers and live according to the words of God. May we be wise hearers and live according to the words of God. May we share two short prayers and leave two short prayers with you. Permettez-moi de vous montrer two points de prayers and to share two points of prayers with you. Minimum nambena, ma kouk bedou de la bataña ameuf, adbredemiyako. Number one. Premièrement. Banto. Ask God to reveal any areas in which your heart is decayed because of pride and lack of trust. Demande à Dieu de te révéler tous les domaines dans lesquels ton cœur est pourri à cause de l'orgueil et du manque de confiance. Demande à Dieu de la bataña ameuf, adbredemiyako. Then the second point of praise, exaltes God and glorify him for the security and success that you experience. The second point of prayer, demand to exaltes God and glorify him for the security and success that he has given you. Be de la bataña ameuf, adbredemiyako. Doma oudeji, ayana kapui. De de dienonon, bladji dje dje si ou nao latar. Then there is an action to take and then an invitation to call. Enfin, il exige une action ameuner et une invitation pour toi. That is receive the reconciliation and restoration that comes through repentance. Et elles sont que tu reçoives la reconciliation et la restauration qui viennent par la repentance. De la bataña ameuner et 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 de la bataña ameuner. May the almighty God bless us throughout this whole year. May we continue the journey of this year in humility and love. May the blessed presence of Jesus Christ go with us all. Amen. Que la présence bénie de notre Seigneur Jésus Christ soit avec nous tous. Amen. 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 From where you picked me from. A CIDADE NO BRASIL